Ele disse que poderá reeditar nos próximos dias o decreto que previa a elaboração de estudos para parcerias privadas na gestão de unidades básicas de saúde. Após críticas sobre uma suposta privatização do SUS inventada pela esquerda, ele revogou a medida. Na live desta quinta-feira, Bolsonaro lembrou que a ex-presidente Dilma Rousseff já defendeu uma proposta semelhante. 23 de setembro de 2010, ou seja, 10 anos atrás, Dilma Rousseff defende parcerias com a iniciativa privada para melhorar o SUS. Exatamente a proposta agora. Ela propôs lá atrás, não teve sucesso, para avaliar nada, estava certo no governo dela, mas exatamente o mesmo decreto, mudança de uma palavra, outra ali, perdida ali, apresentamos e ela critica. Também na transmissão, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou que o preço do arroz deve cair em janeiro com a chegada da nova safra. Então nós estamos vivendo, presidente, no mundo um desequilíbrio em vários preços dos produtos, das commodities, como a gente chama. Então o arroz foi um desses, nós passamos a comer mais arroz, o auxílio emergencial fez também o aumento dessa demanda. Agora nós vamos ter a nova safra de arroz chegando em janeiro e aí os preços vão reduzir. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou a live para declarar apoio a Celso Russomano, candidato à Prefeitura de São Paulo, pelo Republicanos. Com menos ênfase, defendeu também o nome de Marcelo Crivella, também do Republicanos, que tenta a reeleição no Rio de Janeiro. E aí, Filza, gosta da iniciativa do presidente da reedição desse decreto, que trata da possibilidade da inserção da iniciativa privada no SUS, Filza? Sim, a gente estranhou aqui, inclusive, se o decreto é perfeito em relação a você abrir condições para um aporte de recursos justamente para as unidades básicas. Se a questão da ideia de privatização do SUS foi uma fake news espalhada aí por quem está interessado em fazer política e atrapalhar a reforma do Estado brasileiro, aliás, não contestada por nenhuma agência de checagem, essa fake news amplamente divulgada aí. Estranhamos aqui nos pingos o recuo do presidente, não que ele deva montar em cavalos de batalha e ficar aí procurando embates em zonas de conflito, mas nesse caso, como nós vimos, quando houve a possibilidade da explicação, bem didática até, por parte do ministro Paulo Guedes, fica claro que é um estudo, inclusive, que não é uma generalização desse tipo de parceria, mas que já existe no sistema de saúde, pode ser muito benéfico em relação à reestruturação de algumas áreas que estão à míngua por falta de recursos. Então, eu acho que sim, acho que o presidente deveria, até onde a gente está entendendo, deveria sim refazer, reeditar, não para comprar briga, mas para continuar reformando o Estado, porque o que nós temos visto, em relação a esses que são eleitos com agenda reformista, liberal, pragmática, enfim, para consertar, para arrumar a casa, é quando eles começam a fazer muito recuo por conta de politicagem, como a gente viu o Macri na Argentina, e a gente está vendo o Pinheira no Chile, aí quem está querendo pular em cima e tomar conta na base da fake news, ganha terreno e fica mais difícil ainda reformar o Estado. Bom, nós já vamos seguir nesse assunto, antes temos um chamado aqui da nossa reportagem para uma ocorrência policial em andamento agora aqui em São Paulo, o repórter Leonardo Martins está conosco aqui, boa noite, Léo. Boa noite, Brown, boa noite a todos que nos acompanham, estamos aqui na zona sul de São Paulo, no bairro do Morumbi, onde quatro criminosos tentaram assaltar uma residência de alto padrão aqui no bairro e na rua Comendador Bichar, aqui na zona sul da capital. Parte dos criminosos invadiram uma residência, outra parte dos criminosos não invadiram, pegaram um carro roubado e fugiram para invadir outra casa aqui na região. Durante essa perseguição com a polícia militar, que foi acionada no momento que eles invadiram a primeira casa, houve uma troca de tiros com os criminosos e dois deles foram baleados até o momento. Não há informações sobre o estado de saúde deles. Os moradores da região, Brown, relataram também que ouviram uma troca de tiros antes, que os criminosos estariam usando balas de grosso calibre. Um carro aqui de um civil que estacionou na rua estava ali com marcas de tiro de grosso calibre. Também neste momento o GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais da PM, está dentro da residência invadida, negociando ali com os possíveis criminosos que estão ali dentro, também conversando com os moradores do quarteirão e as viaturas do BAEP. Tropa de Choque também fazem a contenção de todo o bairro. A CET também comanda o trânsito. Fica a sugestão para o nosso ouvinte, para evitar a região do Morumbi, que está complicado o trânsito na região por causa dessa ocorrência. Qualquer nova informação, a gente volta a falar com os nossos ouvintes. Perfeito. Obrigado, Leonardo, pelas informações. Bom trabalho por aí. Voltando ao tema que discutimos, o presidente Jair Bolsonaro disse, Augusto, que vai reeditar aquele decreto que trata da entrada da iniciativa privada na gestão do SUS. Faz muito bem. A retirada do decreto, a revogação do decreto, foi uma decisão apressada e provocada pela reação oportunista da esquerda, em geral, que aproveitou a chance para espalhar que o SUS seria privatizado e tal. Essa parceria já existe. Já existe. Várias instituições médicas, hospitais, são controlados, administrados, melhor dizendo, pela iniciativa privada. Eu ontem me referi à Santa Casa de Itacoaritinga. A Santa Casa de Itacoaritinga, na pandemia, ela garantiu o atendimento aos pacientes com a compra de 52 respiradores, se não me engano. A prefeitura adquiriu dois, botou lá na UPA. Mas adianta, né? Adianta nada. Então, se não existisse a maçonaria fazendo esse trabalho na Santa Casa, você não teria atendimento, não teria nenhum combate à pandemia de coronavírus. Então, o presidente faz muito bem voltar e retomar a ideia resumida no decreto e seguir em frente com esses estudos aí, com a proliferação, com a multiplicação de parcerias. É para comentar os outros itens também. Do que, Augusto, sobre a declaração da ministra da agricultura? Pode falar, Augusto. Falei também. O arroz parecia que ia acabar o mundo. Agora vem uma safra, acaba o problema. E nós vamos comentar aqui esse apoio aos candidatos. Sim, sim. Então, resumidamente, o presidente não deve se envolver com eleições municipais. O prefeito pode precisar do presidente. O presidente não precisa do prefeito. Ele se elege sem o apoio. Digamos que nas grandes cidades você tenha disputas estratégicas. Aí é o caso de se manifestar no segundo turno. Porque um presidente da República só se expõe ao desgaste quando ele apoia no primeiro turno um candidato que pode não chegar à disputa final. Para que correr riscos inúteis? É essa observação que eu queria fazer. Ana, como você vinha dizendo aqui no programa, o presidente sucumbiu a uma pressão nesse caso do decreto do SUS, mas agora retoma o caminho, né, Ana? Essa é uma boa notícia, né, Vitor? Lembrando aqui alguns dados que eu trouxe ontem dentro das pesquisas que eu fiz da parceria da saúde pública com o setor privado numa cidade perto de Campinas, onde a minha família mora, Jundiaí. Lá, essa parceria diminuiu a fila de espera para exames de diagnóstico e 95%, Brown. Então, assim, é muita coisa, você acrescenta muita celeridade, uma boa gestão aí, boas parcerias com o setor público. Acho que são essenciais, ainda mais na nossa área da saúde aí, que é tão debilitada. Lembrando também, Vitor, que mais da metade dos gastos com procedimentos médicos do SUS vem da iniciativa privada, 54%. E eu acho que o Fiuza tocou num ponto muito essencial na lembrança do Macri e do Pinheira, que sucumbiram aí à pressão, né, de uma oposição infantil, de uma oposição imatura, que empurra, que empurra falácias, que empurra inverdades na imprensa. E eu acho que fica a lição aí para o presidente, mostrando que a base dele é fiel também. E a base que critica como, quando tem que criticar, como nós também aqui fazemos, nós elogiamos quando bons feitos acontecem, criticamos pontualmente quando é necessário, como fizemos quando ele revogou esse decreto. É importante ele entender que a boa comunicação do governo, que é um ponto fraco dessa administração presidencial, essa boa comunicação pode ajudar muito. Foi só ele revogar o decreto, que as pessoas foram procurar saber o que realmente dizia o decreto, viram que não tinha a palavra privatização como estavam empurrando, e aí o presidente conseguiu essa força de volta para reeditar. Então fica aí, né, a nossa torcida para que a comunicação do governo, ela seja mais clara e mais firme também, não sucumbindo aí a uma oposição imatura e infantil que temos no Brasil hoje, infelizmente. Zé Maria. É, não foi surpresa essa fala do presidente, porque lá quando ele revogou o decreto que pedia estudos para agilizar, melhorar o atendimento nas UBSs, né, unidades básicas de saúde, ele dizia que era por enquanto. Isso mesmo, suspendeu por enquanto para ver exatamente onde estava esse ataque, de onde vinha e qual era realmente a intensidade desta resistência. Porque eu vou te dizer, quem vai definir isso são os prefeitos e governadores. Quem pega lá no final a saúde é o prefeito, é ele que acaba pagando, evidentemente que ele recebe verbas do SUS, né, recebe verbas federais, de acordo com o número de habitantes, então isso aí é um repasse. Mas ele entra, o prefeito entra com a gestão e entra com a contrapartida, que é a parte importante do município. É isso que tem que ser visto. Então, o governo não pode abandonar essa ideia de um estudo, isto é um estudo, e a origem do pedido é do Ministério da Saúde. E a equipe econômica achou uma boa ideia, porque não atrair o capital privado para a área de saúde. Isso, gente, evita que os governos estaduais e municipais contratem através de concurso e aí não pode mais demitir. Então, se a unidade básica for extinta, por exemplo, não há como demitir o médico, o psicólogo, o dentista, os atendentes ali. No máximo, os que estão terceirizados, segurança, limpeza, esses são terceirizados e que podem o resto, agregam. E o grande problema hoje das gestões regionais é a folha de pagamento. A folha de pagamento está estrangulando governadores e prefeitos pelo Brasil inteiro. Então, a possibilidade de uma gestão, uma gestão com capital e com participação privada, mas o atendimento a um direito, está na Constituição, cláusula pétrea, direito individual, direito de todos, o artigo 9.6 e o dever do Estado. Então, é preciso, sim, discutir fórmulas para melhorar. Mas a resistência é muito grande, as mudanças pesam, né? Então, é preciso, sim, discutir fórmulas para melhorar.